Toda a massa vilanovense que tá sempre comparecendo aí nas nossas transmissões e acompanhando aqui o nosso trabalho na Band News Goiânia com as feras do esporte. Muito bem, Romulo Xavier, vamos falar de Tigrão, vamos falar de Vila Nova. Vila Nova encerrou ontem a sua campanha no Campeonato Brasileiro da Série B, encerrou também a sua temporada regular aí do ano de 2024. Agora, se você quer ver o Vila Nova jogar, só em 2025 acabou. Tigrão finalizou ali o seu ano com o vice-campeonato do Campeonato Goiano, o vice também da Copa Verde e na Série B acabou ali em nono lugar com 55 pontos somados. Então é um balanço aí da temporada do Vila Nova e agora oficialmente Vila Nova começa então a se preparar para o ano de 2025, foco total voltado para a próxima temporada. E agora, Romulo, antes da gente começar aqui com tudo o nosso noticiário, vamos ouvir um pouco do vice-presidente Leandro Bittar, ele que é vice-presidente do Vila Nova. Ele falou ontem, após o jogo contra o Pai Sandu, Vila Nova acabou perdendo, e o Leandro Bittar concedeu ali em entrevista coletiva à imprensa goiana e falou, fez ali um apanhado sobre o ano de 2024 e também projetou a próxima temporada. Vamos ouvir. A gente, dentro daquilo que a gente esperava, que era estar chegando aí às finais, campeonato, a gente, de certa maneira, conseguiu. Lógico que queria um título e a gente acabou pecando, principalmente aí na questão da Copa Verde e do Goiano. Na Série B, a gente veio até onde a gente conseguiu aí, tentando ficar aí na parte de cima da tabela. Houve uma oscilação aí no final e isso nos tirou da disputa, mas a gente também não pode achar que todo o trabalho aqui que foi feito foi ruim, que a gente, que a terra é arrasada, né? A gente precisa entender que a gente vai ter uma base aí para o futuro. A gente viu alguns meninos aqui que entraram hoje, que podem também colaborar. Espero que a gente possa entrar mais firme aí no 2025, para que a gente conquiste esses títulos que a torcida tanto espera. Tá aí então, Romes Xavier, o Leandro Bittar, vice-presidente do Vila Nova, falando aí sobre o ano de 2024 e, claro, projetando o ano de 2025 pelo Tigrão. Lembrando, Romes, que o Vila Nova já está ali com toda a sua diretoria fechada para a próxima temporada. Vila Nova que acertou a contratação do Alarcón Pacheco para ser o executivo de futebol do Vila Nova na próxima temporada, estar à frente ali do departamento de scout e também do departamento de análise. O Alarcón chega para substituir o Frontini. Já o Yuri Naves, aquele nome que nós estávamos comentando, falando a respeito dele, para assumir algum cargo na diretoria, principalmente a da direção de futebol, ele acabou sendo colocado ali para exercer a função de coordenador técnico. Essa função estava sendo ocupada ali, claro, pelo grande PC Guzmão, que também deixou o clube nos últimos dias. Então, Vila Nova está com a sua diretoria fechada e agora pode sim voltar as suas atenções, vamos dizer assim, para a questão de contratação de novos jogadores. Lembrando que o Vila Nova já tem tudo acertado com o seu novo técnico e é disso que a gente vai falar depois do seu recado, viu, Romes? Ou então, na troca de óleo na GPK, você ouvinte da Band News ganha um litro de óleo na hora. É só falar que é o vinte e na troca do óleo, pronto, o litro é seu. GPK, Centro Automotivo e na Avenida T63, Jardim América, WhatsApp 35157004. Pensou em proteger a sua empresa ou residência 24 horas por dia com a WhatsApp? Enviamos nosso apoio tático e acionamos a polícia. Ligue 0800-611-21, com orçamento de graça, com projeto de segurança incluso. Vem para a família mais segura do Brasil. Você está ligado aqui na Rádio Band News FM, na grande jogada. O John Deere, de sol a sol, sempre ao lado do produtor rural. E daqui a pouquinho, você que está no YouTube conosco, vamos ler a sua mensagem. Bem, a grande jogada, oferecimento, Eurodísel, seu parceiro especialista em gestão a diesel. Ventura Península, mais do que o endereço, um estilo de vida. Ligue para a Laik Imóveis. Frutos de Goiás, a fruta do pé para o seu picolé. E a Autopeças Brasil, peças novas de qualidade. Fala aí, meu líder. Muito bem, Romes Xavier, voltando aqui com o noticiário do Vila Nova. Romes, vamos falar um pouco sobre o comando técnico do Vila Nova. Tiago Carvalho finalizou ontem também a sua passagem pelo Tigrão, inclusive, segundo o próprio Leandro Bittar. Ele já tem ali uma situação encaminhada para a próxima temporada. Tiago Carvalho já está também acertado com outro clube. Ele não fica no Vila Nova, realizou aí seis partidas, foram duas vitórias e quatro derrotas. Ele sai ali com um saldo negativo, chegou com um calendário muito apertado, pouco tempo para treinar e não conseguiu ali colocar o seu trabalho em prática, de fato, no elenco do Vila Nova. Está deixando o clube e aí fica vaga essa cadeira, né? Essa posição no comando técnico do Vila Nova. O Tigrão já tem ali acertado um nome para começar a próxima temporada e esse nome deve ser sim o Rafael Lacerda. A gente vem falando a respeito do Rafael Lacerda, mas ele deve sim ser o treinador do Vila Nova para o início da próxima temporada. O anúncio, Romes, deve sair ao longo dessa semana. Vila Nova, claro que não iria ali anunciar um novo treinador, estando com o técnico Tiago Carvalho ainda no cargo. Apesar dele já saber que não ficaria no clube, pega mal para o Vila Nova anunciar um novo comandante, tendo uma pessoa ali já trabalhando naquele cargo. E aí, ao longo dessa semana, o Vila Nova trabalha uma apresentação aí para, de fato, oficializar um novo nome, o técnico do Vila Nova, que vai começar a próxima temporada. E aí, Romes Xavier, com isso, com o departamento de scout análise, já comandado pelo Alarcon Pacheco, juntamente com a contratação do técnico, o Vila Nova já vai começar ali a soltar, gradativamente, as contratações que estão acontecendo. Porque vai passar muito pela avaliação do Alarcon e, claro, pela avaliação do novo comandante, que vai operar ali o elenco do Vila Nova na próxima temporada. Então, oficialmente aberto o planejamento para o ano de 2025, 2025 cheio que o Vila Nova vai ter pela frente aí. Campeonato Goiano, Copa Verde, Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro da Série B. Vai ser um ano muito cheio para o Vila Nova e, se Deus quiser, de muitas conquistas, viu, Romes? E, claro, todo esse noticiário, todas essas informações foram em oferecimento à Clínica Ato. Agora, Romes, a Clínica Ato conta com o Hospital Tempo Integral em Senador Canedo Chachá. Legal, valeu, Igor Santiago. Peças para tratores na Camargo tem peças para motorizados.